Olá pessoal, pleno domingo, né? Isso. Até que enfim, até que enfim, teve coragem. Não, mas é porque eu tô vendo que eu... Bom dia pessoal. Bom dia minha gente, boa tarde, boa noite, né? Tá meio escuro, acho que deve ser o sol, vem mais pra cá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas tudo aí não dá pra ver não, aqui assim. Não tá melhor não? Melô, 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 melô. Eu vou fazer assim, eu vou botar essas aqui no chão e por enquanto, né? Até que enfim, ele vai mudar como eu tava dizendo. Esse aqui, esse aqui, eu vou torar também. Não. Ah, tá vendo? Até que enfim, ele vai mudar a costelinha, a mini costelinha de Adão. A mini e roupa. Que milagre, você vai fazer muda? Não, mas porque eu tô vendo, querido, que ela não tá se desenvolvendo, entendeu? E também que ela tá nesse pote, né? Vixe. Olha, quando eu tirei, só tinha a mesma raia, a bichinha só tá meio que a raia, ó. Isso é a terra que ela tinha. Não, tá, tá muito ruim o substrato. Aham. Agora, o carvão, se tu ver, ó. Olha, e o substrato dela tem bastante areia, tá vendo? E qual o substrato ideal pra ela que tu vai plantar agora? Eu vou plantar nesse daqui de folhagem, né? Esse aqui que é o que vocês vendem lá na loja, né? É. Esse aqui, ó, aqui, ó. Pode ver. Próprio pra folhagem. Aí eu vou tá botando nele e também vou tá fazendo aqui, né? Ah, umas mudinhas dele aqui. Tu vai ensinar como é que faz a muda de costelinha de Adão? É, eu vou cortar aqui, né? Replante e como fazer... Aí como foi que tu disse, começa de cima pra baixo, aí. Sem de nada, você é que tá ensinando aí. Ah, eu vou fazer do meu jeito, né? Ensine aí. E eu fiz que nem eu fiz a casa dela, mostra aí, ó. Que essas andanções, se brincar, é pior do que essas daqui pra fazer as mudas, né? É nada. Elas são muito fáceis, andanções. E é? É. Aí eu vou com essa faquinha aqui, que eu já estilizei ela. Já passasse álcool, não foi? Bastante álcool nela, né? Sim. Aí eu vou tá passando, cortando... Deixa eu aproximar aqui. Aqui, ó. Como é que tu vai fazer a muda? Eu vou cortar daqui, entendeu? Eu vou deixar isso daqui, que tem gente que faz daqui, né? Um pedacinho desse corta, né? Porque essa aqui é a gema. É. Então tu vai deixar duas gemas. Vou deixar aqui e vou cortar aqui, né? Porque na verdade tem que deixar, né? É. Aí aqui, ó. Vou passar aqui. Cuidado teu dedo, ó. Não, tá. E meio coisado, né? Assim que é pra água pra descer, né? Tem que fazer meio... É. Esquinado, né? Tá assim, ó. Ela ainda ficou coisada? Foi. E aqui, ó. Uma mudinha. Aqui, ó. Aqui já é uma mudinha. Aí essa daí eu vou plantar no pote pequeno, né? É. Um risomazinho já, né? Um risoma. E aí, crente? E aqui? O que é que tu diz? Que eu deixo essas duas ou... Que aqui já tem a raizinha já, né? É. Aí tu já faz mais uma, né? Ah, eu vou fazer aqui, né? É, mais uma. Porque essa aqui tem essa raizinha já vai dando força a ela, né? Isso aqui já é um risomazinho, ó. Outro risomazinho. Aí eu vou fazer já aqui assim, né? Que aí já... Meio pra baixo. Corta assim meio pra baixo, entendeu? Né? É. Que a água pega e vai embora, né? Uhum. Ó. Tem canela pra botar? Duas. Canela tem não. E aí tu vai botar o quê? Nada? Nada. E aí? Que tu diz? Eu faço outra e deixo aqui. Porque tem essa aqui também, né? Que tem a raizinha. Tu quer fazer mais uma? Eu fazia dessa aqui, ó. Essa aqui eu já fazia, né? Cortava aqui, ó. Mais uma mudinha. Né? Tá vendo, é? Vou fazer aqui. Mais uma mudinha feita por risoma, né? É. Elas são muito fáceis de brotar. É. Corta meio pra baixo. Assim. Isso aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais uma mudinha. E aqui ficou aqui, né? Esse ficou sem folha, mas já é uma mudinha, né, Dinho? Mas olha aqui. O risoma dela aqui, ó. Aqui, ó. O que eles fazem, olha. Como é que eles fazem? Tá vendo? Uhum. Torar só aqui, ó. E aqui, ó. Esse aqui já é o filhote que nasceu do lado, né? É. Aí esse aqui eu já vou botar no pote dele aqui, ó. Aqui, ó. E aqui essas duas aqui. E já vou botar aqui, entendeu? E aqui, crede, eu botei bastante carvão. Olha. Deixa assim que é pra cá. Tu não deixa secar? Ah, não. Porque tu põe. Vem o pezinho, né? Olha. Tem que botar mais substrato, né? Uhum. Aqui vamos ver, né? Aí vamos ver o desenvolvimento dela aí. É. Eu vou botar mais substrato aqui. E o desenvolvimento dessas mudinhas depois, né, Dinho? Deixa eu ver ali. Quer que tenha substrato aqui mais. É bom botar mais um pouquinho. Tá muito lá embaixo, né? É. Vai lá buscar. Peraí, vamos passar na frente aí. Então, ela tem que... A gente tem que fazer essa poda realmente porque ela não tava se desenvolvendo de jeito nenhum, não foi? Foi. E também não tava se desenvolvendo porque a gente também não tinha mudado ela, né, Dinho? É. Era pra gente ter logo mudado ela. Pra ver também o desenvolvimento. Mas é bom que faz muda, né? Dinho teve coragem pra fazer mudinhas. Aqui é o mais substrato. Aqui, né? Um comentário aí que a gente fez errado, mas é, cada um tem o seu jeito, né? Mas é assim. A gente não critica ninguém. Olha só aqui, ó, o cortezinho como ficou. Tá aí, ó. Tá vendo? Ficou assim, ó. É. Pra não acumular água. E aqui tá aqui, replantadas e nesse vazinho azulzinho. Vou botar essa alocaixa aqui, ó. Aqui. Ficou linda, né? Linda, linda. Daqui vai ficar maravilhosa. Olha só o tanto de folhinha. E a gente vai sempre mostrando pra vocês aqui o resultado, né? Como o resultado dessa lindona aqui que... É, atualizando. Como essa lindona aqui que eu replantei ela aqui. E tá o desenvolvimento maravilhoso. Depois tem que tá tirando essa casinha porque ela vai subir, viu, Cidinho? Foi. Vai querer fazer logo muda dessa grande aqui também, não? Da qual? Dessa? Não, né, Cleide? Oxi, bora cortar tudo. Não. Passa a faca e tudo logo que tu tá com coragem. Não. Já começa a passar a faca. Não. Oxi. Bora, menino. Ué. Vai fazer muda mais de alguma, não? Pink Prince, alguma coisa. Só vai fazer a muda dessa mesmo, né? É. Ué. Aí como é que eu vou fazer aqui pra gente aqui? Oxi, se resolva. Se resolva aí. Vamos procurar por aqui, procurar. Cuidado aí, né, minhas meninas por aí. Procurando aqui um canto, ó. O que tem que colocar, menina? Né? Era bom que mudasse essa também, ó. Se vira aí, não. Não era? Vai. Deu certinho. Mas agora não, né? Ué. Oi. Deu certinho, ó. Eita, olha. Aprendeu uma folha aqui. Eita, torei, ó. Dá uma folhinha velha, ó. Deu certinho, ó. Eita, mas tá tudo muito apertado por aqui, viciê. E quando mudar essas aqui pra pote grande? Onde é que a gente vai colocar? Arrumar pote pra essa, né? Aí, ó. Agora arrumar uns potes pra não replantar aquela e mostrar o pessoal, né? A gente replanta naquele também. Dá muito, né? E aqui, ó. Vai fazendo uma coinha, né, Dinho? É. Sai procurando, reciclando, né? É. E aqui, Cleide? É assim, só. Eu vejo o povo fazer muito assim, ó. Pega a raiz assim, ó. Direitinho. Eu sei como é que eu planto, mas eu não vou ensinar, não. Né? Ensina aí o seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito, né? Faça aí do seu jeito que eu quero ver como é. Nem peço, não. Isso aqui, na verdade, é pra potear o isopropílico, né? Ou não? É. Eu coloco canela, o álcool, aquele própolis. Mas tu não colocasse nada, né? É, porque não tem aqui, né? E o álcool? O seu negócio é tudo pra lá. E o álcool? Que álcool? Álcool isopropílico tem também, não? Tem, não. E aí, o que tu acha? O que eu acho? Deu certo? Tá. Tá, não? Tá. Ele olha pra minha cara e tá rezinha. Aí eu tô... Se você não é o rei da selva aí... Eu não. Da selva verde? Olha, eu não tô com vontade de botar água hoje, não. E se colocar água hoje? Eu não, eu coloco com uns três dias. Não é? É. Por causa do cortezinho, né? Por causa do corte. Até aqui vai ficando aqui, né? Também sabia que a gente coloca também na água? É, pra ela criar raiz, né? Também, sabia? Mas aí fica mais demorado. Demora muito. Mas é melhor assim no substrato, que ela já vai enraizando o substrato mesmo. É, se você... Mas bota na água quando ela tá sem raiz. É pra ela fazer a raizinha, entendeu? Entendi. Entendi, isso é inteligente. Mas pode cultivar elas na água também, tu sabia? E é? Tá bom, quem cuida de planta é assim mesmo, que é dona de floricultura, né? Sabe de tudo. Pois é, experiências. Eu, coitado de mim... Nada, você aqui, ó, com sua selva maravilhosa. Eu, coitado de mim, não entendo nada de planta. Não entendo nada. E como é tudo bonito aqui? Aí aqui, fazer isso aqui, ó. Sim, bora. Aí aqui, bota a raizinha dentro da terra de novo, né? Sim. Do mesmo procedimento do outro. Vem aqui, ó. Vem aqui. Rezar pra que o rezoma saia logo, né? O rezoma. Sim, o rezoma. Estoure logo. Será que com 20 dias já tem filhote novinho? É só observar, né? Ver qual o dia hoje e observar. Pra gente passar aqui pro nosso inscrito, né? Isso, verdade. Falar aqui pra eles, a experiência da gente, com quanto tempo que elas começaram a sair, né? E esse substrato que é muito enraizador. Verdade. Quem usa já sabe que esse substrato... Na verdade, ela já tem a... A raizinha dela, né? Já ajuda, né? É. E agora, o último pedacinho. Colar dele pra cima é esse aqui, né? É não. É. É esse aqui, ó. Vou botar nesse mais pequeno. Nesse que era dela, né? É. Vou bater aqui, né? Coloca o substrato, o nosso substrato maravilhoso, super enraizador. Pode ver que a raiz dela não tá bem viçosazinha. Tá. Tá bom, não afunda muito, não. É verdade. É que eu vou fazê-la assim. Eu quero deixar ela assim, tem esse meio drobadazinho aqui. Tô entendendo. Vou botar. E ficaram assim, gente, os replantes dessas lindonas que ele fez. De uma, ele fez mais três mudinhas e ficou a principal, né? E rezar e orar pra que dê certo, né? E quando elas pegarem, que tiver já nascendo, eu vou colocar uma aqui, ó. Uma mudinha aqui na manta, né, Dinho? Vou colocar uma muda dessa na manta pra ficar aqui. É, porque essa é minha e essa é minha. E essa é minha, e essa é minha, e essa é minha. E essa é minha, e essa é minha. E essa é minha. Aqui só é o croto seu. Agora seja. E aqui, o pé de, 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 que? Olha como tá bom. Diga, dá. Tanta felicidade, né? É. Olha só, gente, olha. De um galhinho, ó, já tão todas já nascendo, vê? É. Que maravilhosa. É isso aí. Deixei lá aqui, né? Que pelo galhinho também dá certo. É. Né, Dinho? Agora guardar o restinho, né? Pra deixar tudo organizado, né? E é isso aí, gente. Guardar. Deixe seu like. A gente vai estar sempre atualizando aqui pra vocês. Né? Deixe seu like, comenta, compartilha, se inscrevam. Bem, cada um tem o seu jeito, né? Eu fui o meu. E vamos ver, né? Cada um tem o seu jeito, né? Não é o Josifrou. É isso aí, Dinho. João Dinho, João Dinho 35. João Dinho 35. Tchau, pessoal. Vou botar a cuia aqui. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo, né? Mais mudas por aqui. É verdade. Agora depois eu vou sair catando aqui os cantos, né? Sim, pra não fazer mais mudas. Vou sair catando aqui os cantinhos aqui. É. Pra ver, esse não tem nada, né? Muitas coisas que não tem nada, né? Tem um pote. E vamos arrumando espaço por aqui. Pra ver, pra ver. Tchau, pessoal. Ótimo domingo pra todos vocês. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo, né? Se assim Deus permitir. Se vocês gostaram, deixem seu joinha. Se inscrevam. Se inscrevam mesmo, por força lá. Deixa o joinha. E vamos estourar de visualização. Você tem 200 mil visualizações aí, Felipe. Aí se der 200 mil visualizações, de dar uma mudinha dessa aqui, ó. Sorteio uma mudinha dessa, né? Agora a gente devia fazer um sorteio mesmo. Não é sorteio essa? Não. Mas a gente devia fazer um negócio de bola mesmo, hein? Vamos fazer isso assim. Eu tive uma meta de inscrito assim. É, pronto. Eu tô tentando atacar o quanto? Você disse 200 mil visualizações, vai ganhar uma dessa. Pronto. Já tá certo. Agora que você cuidou do envio. É isso aí. Pronto. Eu dou. Agora também, se eu sei que eu não tenho que bater 25 mil inscrito. Ah, pois pronto. Pronto. Até quando? Até quando? Hum. Antes do... Vamos dizer, antes do meu aniversário, que é em agosto. Pronto. Não tá bom? Pronto, tá bom. Ainda tem esses meses todos e ainda. Pronto. Aí tem a mudinha aqui da costela de Adão. É isso. Né? Pronto. Mas em agosto tá muito longe ainda. Não, você quem sabe, né? A sua meta tem quanto, seu canal? 21 mil inscritos. 21. Tá quase 22. Mais 3 mil inscritos ainda, né? É. No finalzinho do mês de junho. Pronto. E aí? Não, você tem que marcar uma data certa, né? Então a gente marca, a gente vê, né? É. Aí você vai atualizando os inscritos, entendeu? É, a gente vai bolar. A gente vai falar sério aqui mesmo. Aqui vem a meta dos 25 mil inscritos, né? E aí as 200 mil, e os 200 mil visualizações desse vídeo. É isso aí. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Daqui pra lá, gente, vamos atualizando, né? Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.